E salve salve rapaziada do canal vovogamepreis e tutoriais trazendo mais um tutorial beneficente Para você, estou trazendo aí uma dúvida que o inscrito teve aí no canal, ele acabou comentando aí na hora de baixar o game pelo uTorrent Deu este erro que você está vendo aí na tela, bom, isso significa que o arquivo não está sendo baixado, ele não baixa, ele não encontra o local para você salvar o game Então o que vamos fazer aqui é colocar um caminho para o game ser salvo, então você vai abrir aí o seu uTorrent Vai clicar sobre o arquivo que está dando erro com o botão direito, vai lá em avançado e vai clicar em definir local do download Aqui você vai escolher qualquer local que você queira que o game seja salvo, por exemplo o meu aqui está em um HD separado Aqui tem uma pasta aqui separada só para games e você vai dar em selecionar pasta, beleza, agora você vai clicar em cima do arquivo que está dando erro E iniciar, ou você pode clicar diretamente aqui nesta setinha, iniciar download, ele vai reler e vai então salvar o game É isso aí, espero que você tenha gostado, espero que o seu erro seja corrigido e a gente se encontra na próxima É nóis, valeu